Começando por aqui mais um vídeo no canal Achadinhos da Deborinha. Cheguei aqui no Salto Vier Brasil e vamos aqui, ó, na loja Giro. Vamos ver o que a gente encontra aqui de novidade. Mesa de passar aqui, ó, R$ 49,99. Tem várias opções de estampas. Tem também promoção aqui em lâmpadas, apenas R$ 5,99. Vocês sabem que a loja Giro Irazê é o mesmo dono da Tubarão? Pois é, então os precinhos aqui são bem parecidos. Temos também essa de R$ 9,90. Temos essa LED de R$ 24,99 daqui, ó. Tá, loja Giro Irazê é a mesma coisa que falar Tubarão Atacadão. Cadeira de praia em duas posições, R$ 79,99. Tem também ventilador, ó, R$ 169,99 o da Mondial. E tem o da Arna, o Turbo Force, dois em um, de R$ 239,99. Vamos entrar pra ver o que a gente encontra aqui dentro de promoção. O Ferro Agrato, o Vapore R$ 59,99. Temos essa Fritadeira Airfryer R$ 2,99, da Britânia. A da Agrato, tá R$ 329,99. E tem essa Suprema da Agrato também, R$ 549,99. Bebedouro R$ 369,99, da Britânia. O micro-ondas da Filco, tá R$ 599,99. Liquidificador Power Mix, R$ 189,99, da Arna. Tem também a batedeira da Mondial, R$ 129,99. E a batedeira Mini Chef, R$ 169,99. Sanduicheira, tá R$ 79,99, também da Agrato. Caixa amplificada aqui, R$ 499,99. Vou mostrar mais elétrico, um pouco mais de elétrico. Fogão, cinco bocas, tá R$ 1.399, olha que lindo. Aí já tem até uma frigideira aqui, ó, R$ 59,99. É uma bistequeira. Esse outro aqui também, R$ 1.399, da Sugar. Aí é diferente a grelha dele, tá vendo? Diferente dessa aqui, mas é o mesmo preço. O mesmo tamanho também. E tem esse aqui, da Sugar também, R$ 899,99. O da Itatiaia, tá R$ 699,99. Quatro bocas. Círculador da Arna, R$ 50,00, R$ 199,99. Tá barato, tá na giro. Tem também caixa amplificada, R$ 299,00 da Mondial. Tem essas outras opções aqui, R$ 349,00, R$ 299,00. R$ 599,00, R$ 799,00. Televisão, 32 polegadas, R$ 1.199,00. A cadeira tá R$ 149,99, ela é bem linda. Esse modelo de cores também, bem lindos, né? Aí tem aquela que a gente já conhece, R$ 129,99, o Puff Retro, R$ 39,99. As sapateiras, tem essa aqui, R$ 79,99. Aí tem essa outra estampa, e tem ela lisa também. Aí aqui tem essas maiores, R$ 129,99. E olha essa aqui, de pet, que gracinha. Liquidificador, R$ 229,99. A cafeteira, R$ 149,00. Olha essa da Arna, como tá linda, R$ 199,99. Tem também essa outra, R$ 149,99. Esse aqui é mais bonita, né? Tem esse outro modelo também, de cafeteira, R$ 129,99, da Mundial. E a chaleira elétrica, R$ 89,99. Preço bom, né? Tem esse conjunto de panelas, com quatro peças, R$ 119,99. Ou três de R$ 39,99. Fijudeira, o fervidor, e duas caçarolas. Aqui tem outras opções de estampa, olha, das tábuas de passar, que eu já mostrei. R$ 49,99. Tem outras estampas. Tem esse Puff R$ 29,99. Essa estampa de calçadão de papacabó. Aqui nós temos o baú, a colchonada, estampada, R$ 99,99. Dá pra organizar bastante coisas aqui dentro. Aí tem essas estampas. Aí tem o maior, esse aqui é um baú, um recaminha, R$ 189,99. Tem outras estampas aqui também, olha. O cabide de veludo com três, tá R$ 9,99, tá? É aquele Maxi Home. Fruteira R$ 119,99. Tem essa aqui de R$ 149,99. R$ 129,99, R$ 299,99, essa é de pinos. E tem essas aqui, olha, R$ 79,99. Temos o balcão de aço também, R$ 699,00. Isso aqui é um saudão, viu? Mesa, R$ 1.999,00. É uma super oferta. Essa mesa tá por R$ 199,00. E as cadeiras, R$ 159,00 cada um. Esse aqui é que você compra a mesa com as cadeiras e você ganha esse buffet pra compor aí a sua sala. Esse aqui tá R$ 399,00. Temos alguns sofás. Faz bastante tempo que eu gravei aqui, né, gente? Já tem um tempinho. Outro dia eu gravei na Giro lá do Tal, mas aqui do Via Brasil, já tem um tempinho que eu não vinha gravar aqui. Essa escadeira, R$ 199,00. Olha a espreguiçadeira, R$ 299,00. Essa cristaleira também tá bem lindinha, R$ 699,00. Esse balcão, R$ 499,99. Essa cristaleira aqui, R$ 999,00. Olha esse bufezinho preto, como tá lindo, bem charmosinho. R$ 499,99. Temos alguns armários aqui pra lavanderia, R$ 299,00. R$ 399,99. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo ser só de imóveis e eletro. Esse rack aqui é um saldão, então é a última peça no estado. Tá R$ 249,99. Tem também saldão de alguns armários de cozinha. Esse aqui é um kit de cozinha Petra, R$ 1.000,99. Esse aqui é um kit de cozinha Petra, R$ 299,00. esse outro armário é de MDF 1999 também está bem lindinho esse aqui 1899,99 temos uma mesa de cozinha montadinha pronta para você chegar e almoçar esse aqui o balcão é separado 899,99 são dois balcões esse é 9 esse é 649,99 deixa eu esclarecer aqui esses três módulos são 1899 os dois balcões são separados eu já falei o preço tem esse aqui 2499,99 que lindo e aí a mesma coisa esse 2000 é as três peças e os balcões esse aqui está no saldão de 599 que é esse aqui com essa gaveta suspensa a de cima e a de baixo a gaveta normal e esse 999 da mesma forma e aí tem três gavetas aqui esse aqui está faltando montar ali essa é a cozinha Nesre Baronesa 100% MDF esse outro aqui está 899,99 esse é menorzinho aqui tem esse saldão de 549,99 e ali tem os da Itatiaia esse aqui está 999 ele é inteiro o balcão junto e o preto e branco está 1099 tem também esse saldão aqui para você colocar a pia 299,99 o gabinete também é pegulho olha que interessante essa mesa os pés dela é no mármore também diferente imperdível 449,99 e olha que gracinha esses pratos nessa mesinha essa aqui está 499,99 a mesa com as quatro cadeiras tem essas banquetas altas 179,99 e essa aqui 189,99 tem outro armário aqui de 449 outro mudei nessa mesinha vai ser servida em um pudim já tem uma queijeira essa aqui está 999,99 a mesa com as quatro cadeiras essa outra aqui 1299,99 tem também esse cantinho do café aqui 599,99 essa mesa essa mesa também está bem linda 2.229 ela é com 6 6 lugares né linda bem fofinha olha esse sofá 3.499 enorme né tem outras opções aqui 2.999 esse é terra cota na verdade esse é marrom né terra cota é aquele outro ali tem também esse aqui creme 2.499 também e tem uma oferta ali naquele guarda-roupa 999 e 99 6 portas e 4 gavetas tá e tem espelho nas duas portas do meio tem também esse rack aqui 349 tem algumas opções de rack esse 499,99 tem esse aqui é uma parador 349,99 esse home aqui está 899,99 bem lindo né aí temos aquele outro ali de 799,99 ó finalzinho aí do mês do consumidor nós vimos aqui muitas promoções então se gosta do conteúdo deixa o like pra não esquecer e se vinherem a loja fala ó vem pelo vídeo da Deborinha e aí gostaram do vídeo vou encerrando por aqui espero que vocês tenham gostado aí do que a gente viu de imóveis e de eletros beijos e até o próximo se vierem gente comprar aqui fala olha vim pelo vídeo da Deborinha quem sabe né a tubarão e a giro me nota aí tchau tchau gente tchau tchau Obrigado.